E aí seus fofos, sejam bem-vindos para mais um vídeo, hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, olha só a camisa que eu tô Em homenagem ao Luca gente, hoje eu vou realizar um sonho que é de ir em um camelô e comprar 100 reais em doce É muita coisa, eu vou pegar diabetes, eu vou ficar mais gosto que eu tô e olha que eu tô na dieta, não posso nem comer Então eu vou ter que fazer o que? Distribuir entre os membros da família Neto Olha como é que eu sou a pessoa boazinha, claro que eu tô fazendo isso porque Natal tá chegando E eu quero ganhar presente, né? Legal, a gente sabe que tu, presentes, é bacana Mas ninguém precisa saber, eles não vão ver esse vídeo mesmo, então eu caguei Então vamos pro centro do Rio de Janeiro, onde tem a maior variedade de camelô de doce Tô no metro agora e tô chegando mais Quanto é que tá, João? Aqui, eu falo 25 Falo 25? 25, valeu, vai agora? Vê uma aí então Bora! Olha o que que tá cheio Era pra comprar 100 reais de doce, já gastei 35 e não comprei um doce Vamos ver o que que eu consigo comprar, porque eu já vim aqui, já gastei dinheiro pra caramba e não comprei um doce ainda O resto é quanto? Choquiz, creches, chá de louco Dez maçãs, por favor Para que dois amendoim é um real Tá mais barato que mais doreiro vem na pavô Pronto, já compramos 40 reais em doce e já estou com a mochila lotada O óleo só tem desse? Eita Viver também mais... 4mm de cada? Paçoca dá quanto? É, e dois papebra, então... Não, dois papebra Completei a quest Fiz o dia do vendedor Encontrei um amigo meu aqui no centro Bom, gente Agora eu estou... Voltando para casa E aí, gente Chegamos na minha humilde e bela casa E olha só, eu trouxe o Ronaldo para poder me ajudar nessa jornada Olha o que a gente conseguiu comprar aqui 100 reais Posso comer também? Não, Ronaldo Você vai estragar a câmera E está faltando coisa, hein? Ronaldo Devolve, Ronaldo Estou vendo você pegar Olha só, temos Twix Nossa, a gente tem muito Twix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tinha 10 Ronaldo Não peguei Ronaldo Não peguei, não peguei Você comeu ou não caminho para cá, com certeza Sua segredo Sua dieta Deixa eu te culpar M&M's Ok, nossa, tem muito M&M, olha só Dois tipos diferentes Tem do chocolate e de amendoim Aí aqui a gente tem o doce Magé Que é o pé de moleque Com o doce raiz Daquele doce feito pela tua tia em casa Eu já sei que Como é que eu vou distribuir esses doces dentro da família Não Devolve Paçoquita Mentos Uma mentos agora, vai, por favor Ainda não Eu vou te dar O que que tu acha? Deu bastante coisa? Quanto você gastou? 100 reais Deu bastante coisa? Deu, né? Agora, a gente vai preparar a meia do Papai Noel Deixa eu engolir, meu irmão Agora, eu vou colocar tudo dentro da meia do Papai Noel A gente tá esperando o Rodrigo Que vai chegar aqui E vamos todo mundo junto lá pra Metoland Distribuir os doces Só que... Mas antes eu posso comer o chocolate? Ai, Ronaldo O que que você quer, Ronaldo? Só esses aqui, assim Um, Ronaldo Um Cat não tem pouco Não peguei nada Toma um batom Obrigado A brincadeira vai ser o seguinte Ninguém sabe o que que tem que produzir Cada um vai poder pegar três doces aleatórios Gente, estamos quase completando aqui E olha só quem chegou Eba! O que que temos aí? Temos doces, Rodrigo Calma, ô Rodrigo Ô, vamos Pera aí Não, roubou o meu batom, não Como é que tu viu? Meu batom Você tava olhando pra outra coisa Você pode me dar outro batom, por favor? Não, posso não Rodrigo, você tem direito de pegar qualquer doce aqui Você tem senso que você vai te desperdiçar com um batom? Já tá desperdiçando Essa é a resposta suficiente Não, eu tava... Ah, tá tentando vestir ele de novo? Gente, toma, Ronaldo Não, agora eu não quero mais Não coube E aquele ali ele vai jogar fora? Então É que ele também tinha que caber Você tem que dar pro Ronaldo Eu já tô comendo a paçoca aqui Ô Bruno, você deu a paçoca pra ele? Porque a paçoca é barata É 5 por 1 real Hum? Tá onde? Lá onde eu comprei Eu cago Parece... Parece que combina menos Espera aí Você jogou o cookie aí dentro? Eu joguei o cookie, é verdade Isso, pegar mais uma coisa Uhum Ô, ô, tia, tia Sai Bruno, sai Sai, sai Ai, Bruno, tô gostando Para Que abuso, meu Sai comendo logo tudo Branco não gosta Olha o que a gente tem aqui Vocês querem? Hummm Não, não pode Consegui mais uma bolsinha Natadinha Essa tá melhor, Bruno Essa tá melhor, né Eu vou tirar, eu vou botar a mão nesse saco Aqui ó Já não chega no canal do Felipe, Rodrigo? Ele lambeu a minha mão, cara Que nojo Vai ajudar você Não, não, não Vocês são perigosos Perigosos Perigordos É Temos aqui dois sacos Rodrigo, esse vai ser o primeiro Eu quero usar aqui Tá bom Não, vamos tirar todo mundo lá na Netolende, cara Nunca está gravando A gente já chegou na Netolende A gente não pode mostrar o que tá acontecendo ali agora Ali Não Porque é pro canal dos irmãos Neto E vamos procurar o Felipe e a Bruna Vem Não pode mostrar aí Não mostra Isso aí Desculpa, Rodrigo Tudo bem, gente? Não Só estraga a minha vida Cada um pode escolher três produtos aleatórios do saco Sem olhar Vai meter a mão ou vai tirar Mas se eu não quiser Se você não quiser, você vai ficar sem doce É doce de graça, tá? Doce de graça compraram com seu cartão, Felipe Mentira, cabelo não aceita cartão Olha, agora vai começar Beleza Não pode olhar Será pode escolher três produtos sem olhar Três? Três Condicionador, esmalte Chuião Ô Se deu um preto E Alexandre também A Alexandre também Ih A gente tá mandando muito bem, cara Ah, eu posso trocar com a Dona Rosa? Não pode não, ela tá mandando muito bem A viapá sóquita Eita! Talvez. Encosta aí, porque não pode postular lá fora. Olha só, ele tá metendo lá e... Você olhou! Você olhou, Alexandre! Que ladrão! Não pode! Olhou de novo, Alexandre! Alexandre tá roubando. Ele tá indo nos melhores. Detalhe, tem pouco desse, tá? Vai ficar sem o melhor. Ah, não é possível! Agora a Bruna. Que damas tem pra não olhar. Eu errei! Não, você não, Rodrigo. Você é depois. Pode puxar? Pode. Um biscoito! Eu quero! Pegou um cookie! Olha só! Tá vendo que eu tô olhando, hein? Tô olhando, hein? Não, tá. Pegou dois! Pegou dois! Que gostoso! O que é isso? É um chiclete grande. Felipe! Oi! Saia do doce virtual pra aí, Brunel. Três! Você tá jogando aqui? House. Pazabela! Tô dizendo que eu tô com mau alho. Tô tá indo muito mal! Aaaaaaaaaaaah! Ah, eu quero dar outro. Não, não pode não. Tem um monte de saco, sabe? Quanto é uma história? E é twist? Caraca, velho! Ronaldo? Eu não quero esses sacos de cookie. O Rodrigo roubou, ele só vai ter dois O Rodrigo roubou Mas sobra só a paçoca pra mim, cara, não é possível Eu vou escolher o próximo Não, mas eu tô com o que passa mais fome Não, perdeu Não Não, eu não gosto de choque Choque e tudo não, roubaram Luiz, adivinha o que é isso, Luiz É doce Não, produto de limpeza Luiz, você pode pegar três produtos do saco do Papai Noel Eu acho que isso é uma meia, não é um saco, mas tudo bem Três pra você e três pro Rony Mas não pode olhar, tem coisa boa e tem coisa boa Tudo bom, mas tem coisas mais caras e tem coisas mais baratas Não, eu quero achar Mentira, eu quero esbochada Vocês estão de prova que o Luiz vai pegar o dele Só pega pegar um Um biscoito Um biscoito Puxa outra Ele tá indo Tô indo no tato, tô indo no conhecimento Olha só Ah, não, todo mundo trotou isso aqui, não Então vai roubar o do Rony É Kit Kat Branco, Kit Kat White Menos Vai sobrar os muito, muito, muito no look Esse da Tayane, brotável Caraca, cara Gente, a Thay acabou de chegar Thay, doce, de graça Tem que ser grande Tem que ser top Às vezes o pequenininho é gostoso Todo mundo, você me roubou Você me roubou Eu não tenho culpa Vai tirar o bafinho Vai tirar o bafinho Pega o saquinho de M&L Não, eu não gosto de M&L Ah, tá O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Tô mexendo no meu relógio Go, go, Power Rangers Foi esse relógio que você jogou aqui? Foi Foi esse relógio que você jogou aqui E agora, finalmente, o rei do doce Lucas, é só três Aleatório Não pode olhar É doce Sério? Só três Quatro Lucas, três Por favor, ninguém vê Ninguém viu Vamos lá Pode achar que tem favoritismo Um Uuuuh Aprende, aprende Adoro o twist Olha lá Eita, Lucas Ele comeu com embalagem Isso é boa embalagem É gostosa O Lucas tá gostando da mãe e tudo Pegar todos Isso aqui tinha que ser um vídeo inteiro só disso O doce Pegando doce aqui Jujuba Droga comigo Ela troca comigo aqui Cadê? A Taina é viciada em Jujuba É sério? É a primeira Jujuba que sai Ei, ei, ei Fez um Twix Não, pro segundo Twix Eu peguei um É, mano, tô trocando, hein, gente Tô trocando, hein Que tarde Troca com o Twix do Felipe Felipe não gosta de Twix Irmãozinho Eu não ganhei Twix Irmãozinho Eu te dei Twix Eu não ganhei Twix Tá, mano Pode ficar de graça Ô, Lucas, até o Otávio, Lucas O que mais tem é doce aqui, pelo amor de Deus É porque eu queria ficar com o resto Tcharam Eu não gosto de bala que tem gosto assim Eu não gosto Quanto de bala? O Luiz precisa Isso aqui é causa Isso aqui, pelo amor de Deus Tô com barba, tô com barba, obrigado Sim, isso aqui é causa pública Vai, um, dois, três Mas o Zaacaro sabe quantas demais ele pretende tirar Se vier a bala eu vou ficar chateado Vai, pelo Otávio Agora vem Pelo Otávio Peguei, peguei Aê E agora o meu pie Vamos com papel, Lucas! É muito gostoso! E agora, o que acontece? Só faltou o Otávio! E finalmente, temos o último integrante da Família Neto, que demorou tanto pra chegar, e até troquei de rua. Otávio! Bruno! Nossa, ele foi muito rápido, Otávio! Devolve, devolve, devolve! Fico de leite, por favor! Não, falta um! O Otávio, ele foi direto, cara! Ele nem criou suspense! Ô, Luiz! É do Otávio! Olha como é que o Otávio é humilde, ele ficou muito feliz com o Choquito! Bruno, sabe o que acontece quando você coloca o dedo na tomada? O quê? Não errou, cara! Se você tivesse colocado o dedo na tomadita! Bom, gente, então acabou! Deu uma mentira! Doce de graça! Mentira, Otávio! Eu hoje fui no centro do Rio e comprei 100 reais de doces! Caraca! Eu queria ver quanto de doce eu conseguia comprar no camelô! Deu muito doce! Tanto que eu consegui distribuir pra toda a Família Neto, inclusive pra Tia Rosa e pra Alexandre, O Sobrenço tem que ir pra mim comer sozinho! Pra eu comer sozinho! Eita! Tá ao vivo, né? A minha só seja um índio! Tá ao vivo, né? Me corrigiram da seguinte forma! Me não quer, me não faz! Porque me é índio! Entendeu? Tá ao vivão, cara! Não tá ao vivo! Assiste esse vídeo daqui, gente! Tá aqui em cima, ó! Eu vou cair! Eu vou cair! Aqui? É! Tô segurando o vídeo! Você tá segurando o vídeo, Otávio! É! Vou ficar segurando o vídeo! É! E deixa aí o teu like! E vai ter o canal de todo mundo na descrição! Menos o do Rodrigo! Pô! Com certeza! Cagou pra piada! Então, agora a minha fã não vai ter! Obrigado! Tchau!